A quantidade de inimigos nos bunkers escalam de acordo com os membros da party? Sanks. Ia sugerir, sendo assim, íamos para ou Microtech ou Arcorp para juntar 890 também. Portanto, tu em Arcorp tens bunker, tens a 890 e tens... Ah, posso tirar a Marad? Não, em Arcorp. Ah, quer dizer, não é no planeta de Arcorp. É lá naqueles planetas, naquelas luas. Nas luas, ah. Que tens uma missão que é aquela de destruir a droga em Arcorp. Se alguém quiser ir... Mas há novidades, nunca fiz em Arcorp uma missão não tenho. Ah, sim senhor. Quem quiser ir a Hammerhead é B00. Alguém sabe onde é a Hammerhead? Sim, B00. Se alguém quiser ir. Vamos encher da Hammerhead primeiro. Precisamos de 6 pessoas. Em que strat é que vocês estão? B0, B0. Ok. Olha, quase morri. Esse capacete... Ah, não fecho, não fecho. Em que strat é que... é que vocês estão? CITIZENS, agora é que vi a tua mensagem. B0, 0, 0. Certo, 20. B0, 0. B0, 0. Ora... A maioria está no B, é isso? Eu vou contar, eu vou contar malta. Hum, estão dois na Hammerhead, não preciso mais. Eu ainda estou dentro, que estou a comer e a dizer. O que é que se passa com este servidor? Ai, eu estou quase com 70 FPS, Juninho. E ai, estou com melhores FPS do que nunca? Fuuu. É claro que os meus são muito mais... Só estão 20 gais neste servidor. Voltamos para o server onde estávamos. Eu estou radiando por estar com mais de 30, portanto. Estão 3 gais na Hammerhead. Como é que isto se entra? É para o caminho. 4 gais na Hammerhead. Ok, eu acho que há aqui um elevador qualquer ano. Já comi, já dei. Para deixar-me pôr o capacete antes que... Isto para quem está a vir toda uma nômade. Só pôr o capacete. Aqui mais alguém para subir. Espera, Rico, espera. Vai, Rico. É ok. Nowhere to go. Escuro. Ok. Sim, caixa de Hammerhead. Vem a maisão? Ok. Vou proteger quando estivermos prontos. Não sei se vai caber aqui. Não sei se vai caber aqui. Não sei se vai caber. Estou a caminho. Estou a caminho. Quem é que vai pilotar esse Hammerhead? Se alguém quiser pilotar? Eu voluntaria-me para pilotar esse chameleiro. Portanto, precisamos de mais um Hammerhead. Estou a caminho. Ora então, esta caminho está cheia. Então, tem que pegar uma nada, é? Neste caso, temos o... Falta o Cruz, a dedo... Cruz. Mensagem diplomática agora do... Asdra. Da Arca. E o Spy. Parece que a Arca também está de pé. Estive a falar com ele agora à tarde. Passa-se qualquer coisa? Está a propor eventos já entre eles e nós. Bora! Estás a passar qualquer coisa? De repente... Eu estou... Power up! Pre-launch diagnostic check. Repairs, fuel, weapons, check. Hull integrity 100%. Internal scans cut. Systems running optimally. Departure procedures initiated. Está tudo aqui? Posso subir? Saco... Hammerhead já foi. Saco manabe, é? Ou alguém? Sobram 3. Provavelmente... 4. 3. 3, 4. 3, 4. Ou podemos ir de quê? Podemos ir de MSR. Podemos ir de Kajak. Podemos ir de... É só para transportar? Veja já. Não é para ir da batatada? Dalarios, vais-te a pilotar? Sim. Lápido. Nesse caso, vou para uma torre. Já estou atrás à direita. Eu vou saltar para a Stactor... Vocês estão onde mesmo? Hammerhead, acho eu. Estou aqui. Agora encheram a Hammerhead? Então, mas... Eu pah, eu deu cedo a minha torre, pá. Não me importo de... Não, 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 não. Eu pego a minha nave. Pronto, não seja por isso. Não, não. Mas vamos todos, né, Hammerhead? Não é preciso ir o pessoal todo em torres. Eu posso ir no banco. Pronto. Olha, Dead, vem... Não, não. Olha, tu queres estar a... Tu queres estar a... Tu queres estar a curtir. Vem aqui para a torre de cima. Bora. Podes vir. Mas há de pessoal que vou atrar a Hammerhead ou quê? Não. Vamos todos na mesma nave. Para se pá, para fingir que isto é tipo um filme e que estamos todos atarefados. Pronto. Isto tem que fazer... Zero, zero. Estamos de fazer cenas, meu. Bora, Dead. Vem lá para aqui. Bora. Estou aí... Pode estar... Eu acho que isto tem uma porta aberta. Como é que eu fiz isto? Falta... 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 O Spy, o Troll e... Certo. O que é que tem esta? Veio-me só a minha. Só para dizer que a Hammerhead está aqui com uma porta aberta. E eu não... Fácil a ver como fechá-la. Se faltarem três pessoas até... Até se levavam... Outra nave, não é? É... É aqui mesmo atrás de uma torre... Oh... Jesus... Eu até acabei de sair sem... Ok... Como é que eu volto? Uma torre? Ah... 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 A Hammerhead está cheia. Alguém consegue mexer a nave? Ah... Ah... A Hammerhead está cheia. Ok... A porta agora fechou e eu estou cá fora. Ok... Então eu vou secar a nave. Alguém consegue mexer a nave? Não há problema nenhum é levar escorts ao lado de uma Hammerhead. Quem estiver a controlar é a Hammerhead. Consegue abrir as portas, por favor. Só para eu voltar a entrar. Sim... Abre. Tem só... Abre. Ok... Ok... Volto a entrar. Podes fechar? Só para ter a certeza que fica fechado porque ela estava verde. Já está fechado. Ok... Agora sim. Agora fechou. É para fazer aqui mesmo, afinal? Vamos fazer barcas. Vamos ver. Está aí para onde... Ah... Muita. Ship storage. Um parco. Caral. Quem é que tem esta incrível cabeça de... Dequilo. Para fazer barcas, não quero... Quero me sentar a nos pegar... Para fazer barcas, não precisa de uma mira todas as costas. Onde é que vamos para fazer o bunker? Pô, cara, eu quero saber como é que estás a andar. Tô. Microtec ou vamos a Horsin? Alguém sacou de uma Carrack? Será que Carrack está a bocado? Estava lá à espera que o Liber está a ser ocupado. O gajo anda assim quando a nave se está a mexer. Mas uma está normal ou não está? Não, agora estás igual a mim. Agora também estás a andar, parece que estás a puxar uma carroça assim. A mim não aparece. É. Já está tudo em naves? Estou agora. Estou no gabinete de capitão só. Alguém ainda não está dentro de uma nave. Pronto, para soltar para Horsin. Eu não estou, mas podem ir que eu já vou. Estão lá, solta para Horsin. Horsin não, peço desculpa. Para área 18. Horsin. 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 Vamos lá, então. Sabes em que ilhote aqui é? Não, temos que chegar lá e puxar da missão. Não, mas torna-te sem ninguém, acho. Frente lá à direita. Vou, posso ir para lá. Parece-me que não está ali. Não, está vazia, está. Está vazia. Está vazia. Já, eu vou para lá. Falta aqui alguém. Eu estou atrás à direita. Este momento temos as torresas todas ocupadas. Parece-me. Não sei se a traseira está ocupada. Eu estou na traseira. Ah, eu estou a fazer um dia no dia no dia. Acho que é a traseira. A traseira à esquerda está-se a mexer, que eu estou a ver. Está? Não está vazia a traseira a mexer. Aliás, também não estou a ver nenhuma a mexer agora, deve ser. Bem, mas sim, acho que há uma que ainda está... Por ocupar, não? Não, agora já estou ocupada. A da esquerda de trás, acho que não está ocupada. Pelo menos não mexe. É bagagem espelda. A mim está-me a aparecer a mexer, alguém. Ok. E agora acho que estão todas ocupadas. Aí cima tem alguém? Acho que sim. Tem. E na torre de baixo também? De baixo, por de baixo, por de trás também tem. Pronto, ok. Portanto, acho que está tudo. Mas acho que... Viemos todos na mesma nave, não? Acho que não. Duas naves, cara. Acho que ficou mais alguém para trás. O que ficou para trás que se acusou? Desmável mapa. E pelo menos não consigo ver ninguém ainda a lamar. Há bocada a maré estava vazia, agora está cheia? , tudo. Aham, eu vejo alguém e urs de... Mas em cruzada e não vejo ninguém. A que interessa é que não fica em mim... Que interessa é que não fica em mim... Venha ir a uma escasea... Precursos! Lobo! Enquanto nos veja, lava ali umas portas quaisquer Este servidor está um espetáculo, eu nunca vi nada assim Está super suave Aqueles são as petunholas, os mísseis, não são? Para mim parece-me ser qualquer coisa, parece-me ser uns mísseis É, na impressão disso, correr dentro do Orville a 40 metros É em baixo e em cima também vai Vou para cá uma pessoa também Até amanhã, pá, até amanhã Até amanhã Atenção, quanto menos gente está no servidor, mais hardcore são as terrets, mais hardcore são os NPCs Então é só para fazer cavernas, não é? E mais hardcore nós somos também, porque é menos largo Eu vou levar só uma pequenininha Mas... Equilibra A coisa não equilibra Pois fica um bicho Isso é dinâmico? Dependendo do número do pessoal que está no servidor? Sim Melhor acho que faremos Quando há muita gente, o servidor está-se a borrar todo e os NPCs são um cara de burro Sim Temos um fugitivo, porém Vou dar share Um dos melhores servidores são aqueles que tu spawnas e nem mesmo gente dos NPCs spawnaram A sério? Espera, ah isto eu não consigo A badinho de fazer-se pull up Isto é um certificado Boa Estas a precisar de matar isso né Estás a precisar de matar isso que eu tenho aqui, e eu... Luxon Ia Se vou passar ao resto da malta, se fores tu a matar, faz a certificado, logo E vou dar share para o resto da malta Já saí que está aí A bocado matei um gás, mas eu não tinha o certificado dele. Não tens esta companhia de ideia? Isso é merdoso que os gás podem te escolher um, depois o gás desaparece e tens outro e não consegues usar o olho para o certificado. Vai, vai, mora. Os certificados que eu na altura andava à procura, de outras pessoas, não me apareciam, o som apareceu do Kanga e do Neo, que eu aceitava e abandonava, então andava a rodá-los e não aparecia o outro. O outro, entretanto, apareceu e apareceu um bounty hunter e eu acabei por matar o bounty hunter porque ele ficou com CS, ou seja, ele também não deu tempo para aceitar o gás. Ah, foi quando o gás matou o Neo, não foi? Não, ele não chegou a matar. Ah, ok. E ele puxa à frente foi das naves, ou seja, ele estava a disparar para o Neo em vez das naves. Pronto. Bem, eu também só faço mais este bounty hunterzinho, pá, e também vou para o planeta cama. Isto, a idade já não perdoa, pá, fogo. Olá, ele tem cruzeira. Na galáxia dos sonhos. Por que é que me marcam já isso e vão já para lá? Nós já estamos a caminho de arco? Estamos a caminho, sim. Qual é o slot desta máquina? O que é que isto quer desta máquina? O que é que isto quer desta nave? O que é que isto quer desta nave? Quantum Traveler, a nível de slot isto é militar, é? Agora está fixo, eu fiquei para trás. Ah? Se alguém estiver atrás, se soltar para lá, que aborto o slot, com uma 9 mais pequeno. Temos mais alguma 9 sem ser a Emmerhead, a soltar para lá. Ah, estou a frente. Tem, mas é a Sabre. Temos de parar ali para um para trás. Eu só tinha duas em PO. Era a Sabre e a Talon. Foi na altura do PVP. Mas quem saiu a era da Emmerhead? Se pararmos agora, podemos ir a U-L-5 ou a U-L-4. Sim, que se eu fui da Emmerhead. Queres que eu pare o meu também? Ou sigo? Pode. Não vale a pena pararmos todos. Basta parar. Paramos aqui em U-R-5? Ou continuou? Eu acho que era melhor a Emmerhead parar o Quantum Jump e ir buscar o Trollface lá atrás. Dá para fazer o Quantum Meek quando não dá? Ou não? Consegues fazer o Quantum para a Mi? Só deve conseguir o Tornal. A gente deve conseguir ver os botas e ver o que queres botas e ir para o mar. Sim. Já é ele fazendo o Beacon, depois fica mais fácil. Chego ele. Já fiz Beacon. Já consegui encontrar. Quanto se precisaste. Chegar quase todos ao mesmo tempo. Fui ao melhor mar. Neste caso é o melhor espaço. É o melhor espaço. Alguém aqui atira uma boia. Olha se o gajo não sabia nadar. Em vez de atrar em boias tem de ser agrafas de oxigênio. Aí é. Aí é que vai ajeitar o oxipênio. Quantum está um bocado a... Isto está bugado. Nem deve demorar para dar. Enquanto me deve estar a arrefecer se calhar. Não, está bugado. Isto me vai descer de assento e voltar atrás. Dois minutos. Vocês meteram aqui umas músicas de fundo. Vão dar loucas. Vamos... Pessoal, dois minutos e volto, tchau. Epá, eu... Eu se calhar fico por aqui, ó pessoal. Vou sair da torre e esta torre fica para o patrolo face que está aí perdido. Qual é a dianteira direita? É assim. É, é. Oh caga, não vai sair só por causa de mim. Não, não, epá, já estou a morrer de sono. Já não consigo, estou mesmo cheio de sono, já. Portanto, não adianta estar aqui a forçar. Ai, graças. Bom, pessoal, bom jogo a todos e até amanhã. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Então quem é que dá o start e coordena aí a missão? Tchau, tchau. Estamos lá. Qualquer um que consiga aceitar, faça share. Aliás, mentira. Não temos nenhuma missão local, só temos um báltico para baixar o número. O báltico estava em Crusader? Estava em viver. Estava em viver. Isto ainda estava. Já não está. Já não está mais. Está super rápido. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Objetivo fail naturalize de loutinho. Ima, o que falta? Outro ali é melhor afastar-te do... Ok, cheguei à ar-cord. No beacon. Não lembras com a maré de cima. Não sei. É de lixa se está a chegar agora. Podia esperar a nave antes, mas já. Estamos a saltar para um... Um pouco lembro, supostamente. Salta-te, caímos sempre a 10km. Ah, está tão fixe. Mas acho que falharmos. Passaste, passaste, passaste por ele. Quê? Onde é que tu te mandaste? Acho que passaste pelo trollface. Tenta-te, ah... Onde é que tu queres? Ah, eu marquei o trollface como... Target. Ah, é um quantum beacon. Não, dá de licença. Vai fazer uma paragem. Estou estranho. Parece que a gente esteja virado por algo assim. Eu não vejo... Tira a missão. Vê se não tens de fazer untrack à missão que tens. Tira a missão. Tira a missão. Tira a missão. Não vai. Tira a missão. Tira a missão. É, mais que os outros. Exatamente. Eu não consigo. Não consigo mexer, fantástico. Não consigo mexer. Não gosto muito de nada. A sério? Deves estar com o meu vogue de ontem. Espero estar carregando um F4. E pensei, estás dentro de nada. Já tenho errado o segredo. Estão mortos. Não vamos contra ele. Ai meu Deus. Estava olhando para-bresas. Isto não traz depressa, pá. Estás vivo? Estou. Liga os pato de pescas, pá. Liga os pato de pescas. Oh, que carasso. Sério. Estou agri. Sim, já. Estimo para isso travar com uma nave grande. Nesta hora que eu conheces. Não, tu podes ir depressa. Só tens é de saber quando tens de começar a travar. Temos de atirar um trolo de algum sítio completamente em tal área. Por a porta da frente, explica-me lá para dentro. Explica-me lá o que é que se está aí a passar ou não. Não, pá, não sei. Temos que fazer absolutamente nada. Se carregares no F4, o que é que acontece? Já deu, já deu. E alguém soldado, de repente. Startandoation... ... Chateu Jahren ... Puisque já não faz o que vai. Levante de alguém.. ... Estamos a levar dano? Porquê? Ele está a disparar contra nós. Ele estava a disparar contra nós. Ele diz que não se mexia não. Não se mexe. As balas é que mexem. O que eu vou bater? Jesus! Entraste diretamente na nave, logo pelo vidro. Ah, WTF? É, abre a porta da frente e enfia-o lá para dentro. Onde é que andas? Pode ir. Já estás dentro? Já entraste? Já! Ele entrou. Eu entrei tão rápido que a outra pessoa apareceu. Não digam que todos os bugs são maus. Descobrimos uma maneira de sacar o pessoal. É ir contra eles. Abre a porta e enfias a pessoa no dentro. É pôr-se à frente de uma andar. Tens que acertar. Ou infiltrar na Aedris. Mets-te à frente da Aedris e ela vem contra ti. Já veste. Deixa-me ver. Não. Já veste um gajo está aí descansando no espaço e vem. Chegues com uma na hora. Você precisa relaxar, meu pé. Respira. Vem cá. Vem cá. Vem cá, pussy. Vem cá, marica. Já não te faço mal. Ó troll, se te deres uma terra tu tens a... Frente à direita. Ok. Estava equipar minha pênis não tava fuzido. Atravessei mas fiquei tudo fuzido. E não posso entrar na terra da frente de lá direito. Não, a cena é que se eu for para lá vou sair outra vez da nave. Não, não, não. O Kanga fez logo off quando está dentro da torreira e deixou fora. Sim. Eu estou a olhar para ela e ela está dentro. Ela está recuada. Para mim está fora. Ok. Está dentro. Ele deve estar com este tipo. Senta-te aí no lado qualquer. Ou deita-te numa cama. Tinta-te aí. Tinta-te aí. Amém. 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 Deve ser, porque ela está... Já reparei que... O que é que ela... Tudo manda a caravão lá para dentro. Claro. Tem que equipá-la ainda. É, esta é uma nave loaner de... Da Idris. Sai ai dos componentes. Isso é fixe para quem for rico. Já vai me apanhar para Blitz. Quem é pobre no cuban, cada vez que sai no patch. Há as chances de ficar sem estes componentes. E bastam logo as tabuladas. O que me acontece? É uma patch, voa na minha carraca. De repente... Tinha de stock. Por isso é que... Por isso é que eu nunca compro nada para as naves. Uma bala de renda. A única coisa que eu comprei Foi... É para aceitar o contrato? Direto. Não sei, não iam fazer a missão. O que é que aceitou alguma coisa? O que é isto? Eu não aceitei, direto. Não sei, mas há aqui um contract share de qualquer vídeo. Eu aceitei... Eu aceitei porque pensei que já estávais a estar share. Mas não é isto. Isto tem que entrar um gajo... É de marrec. Ok. Bye bye. Se um gajo desequipar a nave antes de haver um patch... Perde-se na mesma ascena. É pá... A vela... Às vezes... É depende do tempo. Depende do calor. É um bocado de dúvida. É um bocado de dúvida. No reset... Se desequipares tudo das naves e... E depois mantens as coisas. Troll face has left the channel. Troll face has left the channel. Troll face has left the channel. Puxar? De onde ele ficou? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não vai ir buscar. Então. Continua, continuo. Eu pego numa nave, eu vou... Não é mais rápido. Não é chato. Tiro que a passei-te. Tens alguma grafica gratuita? Ou... Ou não? Não. Estás a jogar no SST? Ok. A MRED é um bocado estranha, por defeito. Estavas numa torre, senta-dito? Ou estavas só parado no meio? Estão. Parado. Pois é, MRED. Puxelas. Então, eu quero tocar de 1 para 5 para vocês. É a vantagem de um gajo trazer uma carraquezita. Um gajo se passar pelo meio daia mesa, acontecer alguma coisa. Onde é que está...? É de bem, volta. Ok. Já encontrou o contrato? Não. Então, portanto, pensos que encontrem uma missão de bunker? Eu não conheço as missões de bunker. Tem pescado os narcóticos. É a das... É isso. Que eu te ia perguntar, se era essa. Ei, ei, ei. Ei, não se preocupe. Mas só se destruirmos os narcóticos. É a festa do... Partica aquilo tudo. De outra vez com as caixinhas ao fim do mundo. Eu não vou carregar caixa nenhuma. Exato. Eu gosto de tudo de férias. As drogas é para destruir. Mas coitado de queimá-las com o fogo. Senão engalamos... Engalamos aquilo. Eu dei todos malucos. Não estou a ver. Certo. Não, não é? 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 É isso que eu tenho a ver. É isso que eu tenho a ver. Alguém já conseguiu aceitar alguma intervenção? Eu já dei o cheiro Ah, dá lá aí outra vez Pronto, já apanhei É assim, esta é daquelas que nós temos que parar o quanto, por exemplo Eu não consigo... Sim, podemos parar o quanto mais ou menos lá a meio ou podemos saltar para perto e depois ir? Sim, estava a contar, saltava perto e... Aliria O que é que dá a... Sim, Paradise Cove, é isso que dá a pensar Sim, não sei Mas não sei Sabe o que queres me dar a fazer aqui? Marca no mapa, é coisa qualquer lá perto Se não vês, está aqui Conta para o amigo que deve estar por cima do mar Voltão tramplancos, iniciato Voltão tramplancos, perdoa Voltão tramplancos Vou me citar Tchau Amém. Futebol, iniciado. Futebol, completado. Não, 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 não. Hã? Espera aí. Estou a ver isto mal agora. E sem Walla? Ele iria. Iria. E onde está a dedo? Ah, ok. Sorry. Fiquei confuso. Futebol. 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 O que é isso? Agora então, cintos quilômetros, ainda não conseguem acertar isso. Acho que quanto para mim escolher em mim? Do 160. Do 160. Estão de meter a ti como cutie. Não saltes para eles. Vestes para contra o planeta. Ah é? Se já estejas perto... Não, não. Estou 140. Ah, então. Que altitude? Não estou nem em atmosfera ainda. Se vires que estás aí direitinho ao planeta... O arcada da dead desapareceu ainda não. Eu comecei a entrar em... Estou vindo. Então agora é Yolo. Não. Não. E é lá. Está-te a ver onde está o... O espalho. Tens uma marker aqui neste planeta. Uma ao nosso lado destas. Vou consegui-lo. Conseguiste? Não conseguiste? Pelo menos viu o quanto... Só tem para ti. Só tem para ti. Só tem para ti. Só tem para ti. Cuidado que isto está... Está no voeiro. Todas vezes estão em pé da baixinha. Eu comecei a tirar o... O nariz fora da atmosfera que era para... Para poder... Para poder... Fazer o salto. Já! Vale. Ele deve... Olá... Oga... Quando tá... Eu não estou a ver, é o marker da Quest. Onde é que está? Ah, está aí. Mas não tens que fazer treco? Não, eu estava a vê-lo. Deve ser é para procurar, não? Há sete quilómetros, à frente. É onde os peito há? Sim, praticamente bem. É onde? 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 É onde é que a torre da direita está vazia. A torre da frente direita está vazia. Está vazia, não me lembrei desse problema. É onde? É onde? Eu acho que é de cima também dá para observar nada. Não é de cima, eu estou cá, mas não dá para me fazer observar nada. É onde? 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 Não precisas de fazer passagens. Não. Não conheço a nave, não sei se tem shield para isso. Não consigo, minimamente, matar bem. Tá caindo? Mas já resolveu uma. Já foi a pata. Já há tudo em uma. Estou a espera. Estou a espera. Era a vontade. A pedra olhou mal para vocês. Ele tem Alzheimer. Nós estamos a minar com laser. Vocês não percebem. Estamos a minar com laser. Estamos a minar. Não se mexe. Não se mexe. Estão todos lá dentro, certo? Estão no airlock. Estamos a terretes. Já bora. Um saltou do airlock. Estou nascido mais na pesada. É para outra vez. Estão na seguradora possível abrir esta porta. E a minha porta do airlock também não... Calma. Afastem-se para trás o máximo conseguido. Eu vou andar para trás e saltar para cima da cadeira. Cuidado. Aquelas terretes estão para comer e chame. Concordo. Guardiões. Ops. Estou a contar a dizer que não tenho balas. Estão. Estou a contar a dizer que não tenho balas. Não sei se. Que cheguei. Eu vou agora aqui. Que jeito de não ter arma? Ah, o que? Estou aí, até com uma da nova minha calça. E aí a gente se manda para cima. Falta gente ainda. Já vou aí também. E aí a Larius. Estou a caminho. Carmo estava aparecendo... Ih, mas aparece outra vez. Parece-me... Como se não tivesse bala. Eu tinha uma arma equipada que eu nem sequer puse. O que? Temos todos agachados ou deitados por alguma razão. Ih, o que é que já me dá? Estou a descansar. Ah, já estou a chegar. Delicious. Ahn? Temos que parar-me. A entrada, a saída é para aquele lado, só o outro. A saída é para as vossas costas. Estou a dizer para aí, exatamente. Estamos todos virados ao contrário. Estamos virados ao contrário. Estão a dizer viram-se para o outro lado. E já é para o lugar zero. Aqui estamos todos. Ainda mais para a frente, vai lá. Mais para aqui para... Não há mais para aqui. Eu vou sair da direita Vou guardar a direita Eu acho que eles montassem por aqui um ou dois Cuidado eu coloco um heli-fire Um abaixo Ok, guarda a direita Eu vou sair Vou correr a direita Cuidado Vou aqui pela direita Vou lançar pela esquerda A frente Já não tem este? É um do chão Friendly A picar lá em baixo Friendly que perto de vocês Cuidado Mano, eu já ia matar o primasso que ta ai com uma capa as costas Que é Estão 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 Calma Avança Eu já ia correr É um do chão É um do chão É um do chão Sem correr Não vale a pena ir a correr Ok Estão Estão Mais um em baixo aqui já Mais um Eu aqui não tenho o contágio Ok, estou a ir para a parte de baixo Ok, estou a ir para a parte de baixo Claro Claro Não há nada Eu acho que já estamos a ir para a parte de baixo Pancar está a clear Estou a sacar os punhos Os punhos? Estou a desabedecer Mas por que isto está apanhado Estão com a estrela O que é isto agora do go to stash? Está dá para nós Olha quem bala está a ir buscar Balas a ir buscar Ok Ah, como é que eu mando os socos, mano... Ó, como é que eu mando os socos, mano? Os caras não mandam os socos É um zero Zero Um zero Ah, o que é isto? Armar as balas É... O que é que eu ia fazer mesmo agora? Estou a destruir os lagos Estou a destruir os lagos Quer disparar? Podes disparar os lagos? É, ou então a mão A mão, ok Aquele era Sem dúvida Não é tudo bom Acho que dá para dar comigo ainda Não está a destruir Aquele era Estás com o meu inimigo da da Sá de 2 Está a ver Eu fiquei sem munição Cuidado não se rifem Cuidado não se rifem Cuidado não se rifem Estás com o meu inimigo de Deus Eu me mandei uns dias Digo, digo, digo Como é que se destrói então? Mucos, porquê? Carrega-lhe 0, ponta das mãos Olha esse aqui no meio dos pacotes com o murro Ya, 0, ficam com as mãos à frente É, basta o murro bem colocado Basta o murro bem colocado Como é que se dá murros? 0 Mas não no NAMPAD Nos números normais Em cima das décadas Mas vamos chegar com uma overdose? Ah, não poderes chegar Eu acho que já é demasiado Ela está super acelerada Eu acho que já não tem narcóticos Não, não tem 36 Podem aproveitar e apanhar armas Se quiserem ir Armas perdidas Não, não tem Armas que temos que pegar Temos que derrotar Que casas ratificadas Amor viver Que casas Que casas Que casas Um Um Col compatível Blue on blue Estás a morrer? Quem és tu? Confogiu-te com o caixote Olha, falhamos o objetivo? Não Não, ganhamos 874 Complete O que é que o rei de azul está conseguindo aqui? Sou eu, não era o secreto a ti Estava a tentar dar cabo daquilo Não, não, não Não, não, não Eu sou, eu sou peaceful Eu sou peaceful Como é que eu tiro? Tem que ficar a carregar no erro É ok Ah, alguém a tirou Tem que ter cuidado dos tiros Se não se mataram alguém Se fosse uma missão a sério Tinha matado alguém do nosso Quem é que morreu? Eu Alguém a tirou E quem é que te parou para dizer? Não sei Não me diga quem era Eu só matei um NPC e fui logo no início Não, foi logo Foi mesmo agora Ok Então isso foi quando estávamos a disparar para as caixas, é isso? Alguém com SMG veio a correr, deu uns tiros Olha tem que é uma missão Não sei Se calhar a discurso pensava que eu era um NPC Importante 890 jump E daí eu destruir as caixas sempre com as mãos para não haver acidentes 2% 2% Vamos a subir 2% start na 890 2% Bom ainda Guardem-se bem Tchau 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 Eu mandei, mandei Xerah É para aceitar certo este contrato Sim, sim, sim Ei, eu não tenho Boa Quem é que me está a disparar? É que eu não tenho Mad Bay, eu não sei se vocês Andaram a picar dedos Troll, foi troll Só podia Não, foi sem querer, juro Não, mas também me atrataram Eu morri, mas não sei se vocês A arma disparou para o Pai 15 diria Sem a carregar, juro Eu vou fazer a gravete Hum hum, vou te dar a ser esse Vou mandar a carreira brincar com essa cidade Tem aqui a prova do creme em vídeo Oh Cruz, isso também é Xerah Vendê-te-te 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 É o próximo Ah, porquê que eu Hahahaha Hahahaha Alguém acabou de fugir Eu estou a pingar Eu não sei que é que me dá as tiras Quem é que vai lutar com ela Quem é que vai lutar com ela? Não, olha aí Eu não sabia andar a pera neste jogo No fim de 3 anos eu ainda não sabia andar a pera Caralho Ah tá um do morrer Ah tá um que é que... Volte-me e tira um capacete Como é que é isso? A culpa também foi minha A única coisa, logo a primeira coisa que tem que equipar é uma porra de um metro Olha eu estou com 0% de vida Olha eu fiquei sem capacete também Tenho atenção a vocês Olha eu tenho 0% de vida meu F4 antes de 5 Ok Sem capacete Ficou toda a gente sem capacete Ficou toda a gente sem capacete? Não Eu tenho o meu equipado Até voltei atrás já para confirmar Eu também parei logo Eu tenho trauma Morrer sem o capacete Já é instinto carregar no F4 Quase sempre E um caso tirando o capacete Tá às vezes a cabeça bem agarrada E eu assim dá um bocado Morrer isso e o capacete por isso O trauma simplesmente aumenta Então vamos já direto a 890 Isto é mais turrets outra vez Se bem que eu não faço ideia Mas... O que é isto? A única cena é que 890 o espaço é mais apetadinho Não sei se toda a gente já fiz Eu não vou fazer Eu não vou fazer Perceba Mas dá para fazer bem Eu cá para mim Esta invasor já chegou ao fim É que estou a sair A mim me disse que falhei a missão É isso que eu volto a que o gajo Mostra a mandar dar Vocês tem ai alguém Com crime status Só confirmem se alguém tem crime status Deixa eu ver Não tenho nada Não é porque a nave estava a aparecer vermelha Não Não tenho nada Ainda nem há ninguém para lutar a nave Mas sei lá Será que eu já senti agora? Mas já não vejo ninguém com CS Ah ok Fazem um scanzite Já fiz? Ela não aparece Creio-me se estava simplesmente vermelha Ela está lá embaixo É porque te botemos nessa nave Com certeza Está tudo dentro? Não é? Não é? Não é? O que é que está para ir disparar? Estão a mesma hora disparar Não é? Tu vai lá Tem um fogo amarelo Ah Não Só mandei um torpedo Bom Onde é que o gajo tem que ir? Eu levo aqui seis Se vocês quiserem algum eu dos pais Acho que andei meio e dirias a pedi-lo Esta amarela tem uns quantos torpedos Eu venho nesta porque é rápida A minha estava em Cruelis Para fazer Aterradecível Reclaim As navas E estas navas são muito rápidas É sempre as unidas Por aqui e bora Chego lá não só Aperto ao caminho Escolhe a missão Faz o track E vai nos dar para Olá Vamos lá. Sim. 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 Ok. Sim. Sim. Eles deram um cheiro a missão, por que eu não vi nada? Eles deram, estávamos indo no bunker. Eu não aceitei, por que eu não cheguei. Já chega. Vou ver se consigo mandar ali um missile. Ija, vou! O que vai ele? Já vi o cheiro? Boa! Já tem os randos. Já está. Ele está alegre. Acho que uma velocidade depois está a ficar do outro. Para correr-nos mal, não? Se batemos contra ele. Contra ele. Quem é que ganha? Olha, está alguém no chat a perguntar se querem Idris. Calma no qual é? Calma no Sitch. Espera aí, quem é que é o Sitch? Que foto de gás. Alguém passou a abrir. O troll a passar aqui é arrasar mesmo. Quase que entrava outra vez aqui dentro. Pessoal, lá dentro vai haver... Podem ver zezinhos brancos, são policias. Disparem aos brancos. O gajo que perguntou se alguém estava interessado na Idrige é vosso amigo. Não, não, não. É um random. E já, eu não sei porque ele é meu amigo. Olha... É só porque o nome pareceu-me familiar e eu não faço a menor ideia. Pareceu-me familiar. Pessoal, sair das turrets. Ir para o airlock. Sair das turrets. É só porque as portas estão passando por aí. Quer ir para o airlock? Sim. Vamos chegar... E pensar... Se a porca dá para fazer só com uma pessoa, com a eclipse. Há de dar... Digo eu. Se tiver espaço e acionar. É, isto é o problema de andar a abastecer, não é? Olha, eu saio para o espaço Ah, é aqui o elevador Não é para sair Japão, não? Acho que não Ok, alguém Temos aqui janelas Temos aqui janelas Dá para ver grande coisa Assim, são só Três vezes, tirando o normal Não, quatro, são quatro A tua direita, oh Rick Sim, sim, sei que está aqui o elevador Não, não é cá, aqui A porta de frente Aqui? Ok, estou atrás de ti, acho eu Ah, ok, já percebi Temos aqui o elevador É para sair, é para fazer uma Espera que não pare Vamos voltar aqui à porta de 60 Já tá Já parei o engine e tudo Ahn É isto que vamos É preciso, ok É preciso, ok É preciso da nave Sim, preparar a gun desblazing Ok Fazer IAM é muito mais contactado que eu, me parece Sim Sim Estão tão perito ligado André Sim, isto é horrível Se você me pede já vai Sim Se falou o número 2 é que isto é terrível Principalmente quem sofre de FPS baixos Isto é um pesadel Porquê que o O capacete Já que as pessoas? Já que as pessoas? Já que as pessoas? Já que as pessoas estão a posicionar e tudo Estou a chegar Cuidado de pouco, caralho E só Jedi Dá, lare, Wanta Pode simplesmente Dá, lare Pois é dizer Já do que mesmo? E ai A gente tem que ter dado do lado esquerdo, dado do lado direito Vamos entrar é isso? E avançar É apenas um segundo que eu estou a chegar Atento devagar, quem é que está a chegar? Eu, o Spy Entrem no perigo de arco que esperem aqui Está chegando, vamos chegar à frente e à direita O gajo sobrevive a bounty Seu Timon Mas não sobrevive ao bug do capacete Acho que o Spy ainda não entrou, acho Eu não tenho ponto do Spy Eu estou a chegar a arco corpo e vou saltar para aí A seguir Pessoal, acendeu aí uma fogueira Só são aí umas salsichas Só que... Ui, está alguém a perguntar quem é que está aí Está um gajo do outro lado da porta Antes que vocês se lembrem de tirar o capacete, vamos... Este apartão dá para fechar, dá? Exato Se vocês abrem a porta, espetem-lhe um tiro Não, não se deveria manter o capacete Não ajuda tipo... Mas não estamos no outro danão Mas a questão é ajudar a proteger Eu sei que os NPCs são tipo Tipo a coisa mais expulatempra Não são não As vezes disparam Estamos à questão do capacete Eu sei que eles às vezes vêm através de paredes Mas outras vezes não te vêm de forma nenhuma Os NPCs só são dois Quando os adders estão cheios E neste caso... Não sei como é que estamos agora no serum Eu só vejo 99% Eu acho que isto está Deja algum pessoal aqui em Everest Não pegue umas 4 ou 5 naves É lá a pecado não está me cheio Tem mais uns custos aí Dentro é que está bom em Everest Bora, bora Já vão correndo É sério? Eu vou ficar aqui a porta E aí, eu vou ficar aqui a porta Faltou alguém? Faltou o spy Estou chegado Pá, o objetivo principal da menção é não darem meter-nos Exato Acho que não vai demorar muito Mas está bem Eu começo a achar que tu tens aí um Magnet Aquele é que todas as pessoas são Magnet Tudo Tudo São bullets de Magnet Como é que vai? Está do outro lado do planeta Tem que ir ali ao M1 Ok, já vejo Olhos Como é que a chegar já não tens cachorros Já não tens cachorros Vou ficar viciado em dizer Roger Vamos só fazer aqui uns amos hominais Estão lá que manterem em forma não? Enquanto o próximo é o pessoal fazer um exercício assim Ah, alguém consegue fazer flexões Com uns pushups ou assim Levantar essa armadura deve ser Ah pois é Eu acho que esses abdominais estão a fazer mal ao pescoço A posição não me parece nada correta E não sou PT E o cinto torce-se todo E o caralho, as fisicas são incríveis O corpo é longo O corpo é longo Exato, pessoal Tem que falar em madpens Deixa lá ver se isso está Se isso está em dia Já meti o meu Só tenho 4% Só tenho 4% Não podia ter mais Não podia ter mais vida 100% Ok Ah, acho que me falta um carregador Ah, acho que me falta um carregador Estamos prontos Olha, olha, olha o gajo Olha o gajo tem uma Olha o gajo tem uma Olha o gajo já tem arma Está mesmo aqui atrás da porta Que vi passar a arma Pela porta Só Quando os carregadores são usados Supostamente tem que se voltar a reequipar Certo, aqui nas weapons Eu acabei de usar um carregador E não tenho que reequipar carregador nenhum Está aqui a spy Malabras, a porta está aí um gajo Está mesmo aqui Logra aí Bom, preparados? Boa Já foram, já foram Já acordaram os óbvios Todos os 6 de jogo Agora estão sem armas Já está caído Quem está sem armas pode apanhar as armas que são dos gajos Eles têm munições Não, não, não seja certo Estava ali alfim 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 A viro das escadas Está aqui em baixo É a nossa frente para um NPC Eu acho que é só NPC Está aqui um NPC mesmo São vocês Isto é um NPC, certo? Onde estamos a disparar agora, exato? Vocês estão na piscina? Não, estamos nas escadas principais Olha, estão aqui em dois Ninguém subiu ao lado esquerdo Então eu vou para a piscina com o Delarius Alguém barra dentro Estão com as bolas Bom, meninos, é melhor Revitam-se Eu também Eu nem sei se este gajo é NPC Se não é que vai fazer lá por outro Ou não Delarius, eu estou à tua frente Sim, deixa ver se consiga apanhar-me Isto está f*** Atrás de cima E o outro está lá dentro Aqui comigo A piscina está a clear Do lado esquerdo Se és tu? A piscina está a clear Ainda está aqui dentro Agora onde é que ele está, não sei Eu creio que ele está lá dentro Eu creio que ele está lá dentro Falta 9 Está aí, olha aí Falta 9, certo? Oito O gajo demora tanto a cair Olha, à esquerda não tens ninguém Vou vir à direita Vou vir à direita Vou vir à direita Estou a caminho de engineering À esquerda não tens ninguém Está aqui um gajo sentado Está aqui um gajo sentado Olha, matou-me Olha, consegui matar-me Aqui está Mas até a cozinha está Este gajo está aqui sentado Contra ao cima sem poder fazer alguma coisa E Falta muito gajo Cuidado Olha Olha, o Dallari já morreu Estava a dar a gente na piscina Na piscina são os mortos Olha Olha, quando apanharem o elevador para engenheiro Está um gajo mesmo aí Escondido atrás do elevador Estamos a ver na piscina Estamos a ver na piscina Já deve acelerar a piscina Já deve acelerar a piscina Vamos saber Está... Cá ninguém A piscina não está aqui ninguém Eu não faço nada Eles devem estar no hangar Do... Da nave No hangar costuma ter uma catrafada neles Estão vir à volta Estás cá dentro? Estás dentro, cruz? Estás cá dentro? Estás lá fora Onde é que a gente está aí? Ei, calma cá só eu Caralho Não tenho o tom no hangar Por isso é que eu disparei para a armadura para o peito Mas é só lá Já não disparei para a cabeça Parabéns Atenção hangar Eu estou no hangar Eu estou no hangar Onde está uma nave estacionada Onde está uma nave estacionada Deixa ver aqui Deixa eu ver aqui no membro Espera aí, não avanço sozinho Aqui não tem ninguém Bora Ok, cuidado agora com a altura dessa porta Estou a ver um? Falco um não Não é? Estão todos demorados Está... Está... Não 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 sei Ok, vim aqui à terra do hangar e está a colher Ok, vim aqui à terra do hangar e está a colher Está aqui O rapaz é um pouco desfalecido O rei 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 Já, já 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 posso guardar a minha arma Tá, alguém tem que pilotar agora Ah não, tanto que lado é essa aí Ah não Eu não sei quem é que estou a seguir, mas eu estou a seguir alguém Porque eu não faço ideia A bridge é onde se pilota? Ah não Eu sei, eu vou te seguir porque eu não faço ideia Eu estava atrás do centro, tu achas que quer abrir eles? É verdade 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 Já está Olá Bem-vindos ao restaurante Ok Eu vejo que eles deveriam parar Aqui é um escape pod Ok Aqui é um escape pod Esse é o atalho para evitar os alvadores Ah, nice Ok E Yato, estás parado por escolha própria ou aconteceu uma coisa? Ah, aconteceu uma coisa Uma coisa não A minha imagem está apongelada Mas... Yato, estás parado por melhor Estreio pai, morreu Ficaste aí... Não é canadinha, caraco Mas não foi do rato Mas o teclado também não mexe E fazer o solabanco agora Ok, então mais alguém a próxima Caraca, mas isto... Ah, crachaste assim? Não A imagem está parada só Está um carro Não é escape, nem caralho Estás completamente frozen Estás totalmente frozen Estás tipo meio virado para o lado das pernas Estás virado para o outro lado É o F4, não funciona Ei, o que é que não aconteceu agora? É morreste? E agora veio-me tudo? Não Estás vivo Estás vivo Estás vivo E, até mas que... O que é que aconteceu? Estás a mexer E estás a mexer O que é que aconteceu? Bem, eu venho já Fácil, é o que aconteceu Mas agora estás a mexer e estás a disparar E eu E eu E eu Alguém que pegue na Hammerhead Que o piloto morreu, né? Hehehe Eu posso pegar, mas... Nunca aconteceu antes E não... Neste momento não estou a ver como chegar a bridge Eu já estou na cadeira no piloto O mais difícil é chegar a bridge Acho que... Já está decidido então Mas queres pelotar? Não, não, não Não faço questão nenhuma Não faço questão nenhuma Não faço questão nenhuma mesmo Não faço questão nenhuma mesmo Não quero a responsabilidade Principalmente neste momento Hehehe Eu gostaria de fixer E, mas está muita gente na nave E... Não se... Conduz enquanto se bebe, portanto Ah, isso Power on Power up Pre-launch diagnostic check Prepares fewer weapons Check Hull integrity 100% Internal scans done Systems running optimally Departure procedures initiated Launch Não, não, não Eu por acaso neste momento É assim, não me sinto Não me considero minimamente Um quiloto experiente Ou super espectacular Ou nada disso Mas considero-me relativamente bom Porque... Aliás Voar sempre foi a minha cena nos jogos Se bem que o voar aqui é um bocado mais complexo Do que a pessoa normalmente está habituada Não é? Não é arcade E portanto Não é a mesma coisa Não é propriamente Pegar num avião no GTA V Ahm... Mas... Não sei Tenho evoluído bem aqui Desde que tenho o Trust Master Aliás Aqui o T16000M Olha lá o que é que é Sinto que voar é Uma coisa mesmo Naturalíssima Super fácil Principalmente brincando aqui com o Space Break E com o... Como é que se chama? Com o After Burner Ahm... É completamente diferente É completamente diferente poder usar isto Em vez de estar a usar as pontões de teclado Que... Tem que estar sempre a olhar E ver o que é que se faz Agora... Epa, tá aí um vermelho O que é isso? Tá aqui é um vermelho Deixa lá ver o que é este Avenger 37... 47 metros É uma nave É o que é o que é doeste Avenger aqui O que é isso? E tem aqui uma 315 aqui Já era Isso foi muito perto E está aqui uma 315 também 315 É que a 300 ou a 315 É uma 315 Acho que é exatamente Temos um bounty de um player Dá cheiro Eu não trouxe gun Mas não lhe lançaram tudo de queda nem tudo Mas não lhe lançaram tudo de queda nem tudo Ahm... O que é que... O que é que... O que é que... O que é que o Trollface está com... Está vermelho Grimax Destruiu a nave Que supostamente não tem Talarius Se o quiseres apanhar Tens um bounty em Grimax O que é que é que... A próxima nave queria transitar a bugada também... Acho que é um deitário Ah não... Acho que é um deitário Não é... Tenho um vermelho dentro deste arado Não tenho Não... É... É um que andei gato A nosso lado Que eu veja não Aqui esta Mercury Mas o primeiro vocês estão a dizer Não há Trollface Mas anda aqui Não há Trollface Andai Ana É... Está assim senhora É uma Titã Ou uma coisa assim para si Mercury Então... Querem matar qualquer coisa Temos gente nas turrets Eu estou numa turret Eu não tenho ninguém nas turrets Eu tenho... Eu estou na turret Qual é que é a minha... Eu estou na... Eu não sei o que é atrás e a frente deste lado É uma coisa grande Estão te traz Do lado esquerdo É isso Tu te traz do lado esquerdo Tu vais ter trabalho, não é o Cris? Tu vais ter de entrar, sair, entrar, sair, entrar, sair É o Trollface Que anda a Abramiga? Sim, o Trollface está a Abramiga Mas eu te saio isso muitas vezes Pessoal, vamos fazer uma Idris Já temos uma Abramiga Uma Idris? Então pera, pera Tenho que mudar para... Para Cutlass Eu vou ser o... Vou ser o Isma Olha que maravilha Mande para aí Despejas as seis Faz, carregas, voltas, despejas as seis E depois fazes as contas aos Mísseis da Vila Tá bom, pessoal Eu tenho que me conheço os 500 mil, não é verdade? Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau